E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Galera, eu descobri um modo novo na minha moto, isso mesmo, descobri um modo novo na minha moto. Pra quem acompanha o canal, tá ligado que eu comprei essa moto aqui em comemoração aos 9 milhões de inscritos. É uma BMW S1000 cheia de função. Essa moto aqui, ela tem muita coisa, muita coisa mesmo, tem coisa que inclusive eu ainda nem descobri como que usa nela. Mas hoje, o que eu quero mostrar aqui pra vocês? Eu descobri uma função nela, mano, pra arrancada. E hoje eu quero testar, eu quero ver se vai dar certo, tomara que não dê errado, tomara que eu não me arrebente no chão, eu estrago tudo, né? Porque eu sou um pouco desastrado, vocês estão ligados que eu sou um pouco desastrado. E esse modo, galera, eu vou mostrar pra vocês como que funciona certinho, eu só tô com um pouco medo de dar merda. Isso mesmo, eu tô com muito medo de dar merda, porque é controle de arrancada. Pra quem acompanha o canal já tem um tempo, sabe que eu tive uma moto, uma Kawasaki Z1000. E essa Kawasaki, a gente foi lá na oficina do Paulinho Superbike, um salve pro Paulinho. E colocamos kickshifter e controle de arrancada nela. Esse controle de arrancada funciona da seguinte forma, você coloca em primeira marcha, embreia a moto, acelera e solta que você vai arrancar. O controle de largada não vai deixar o giro da moto subir até o final, vai deixar no meio giro assim, no jeito, pra você conseguir arrancar com sua moto. E eu descobri como que usa aqui na BMW. Eu andei vendo alguns vídeos no YouTube de algumas arrancadas, eu vi que, mano, que o negócio sai igual um foguete. Eu acho que se a gente colocar a S1000 com qualquer moto, com qualquer carro, com o controle de largada, no jeito, com as muralzinhas, mano, não tem pra ninguém. Porque essa moto aqui, ela é muito veloz, ela é muito veloz, né? Tá falando de uma BMW S1000 de 200 cavalos. Você pensa se essa bodega aqui anda ou não? O negócio anda muito, mano. É a famosa RR, a Braba. Se liga aqui, ó, pra vocês verem o jeito que funciona esse negócio. A gente vai sair daqui de casa e vamos testar, mas antes eu quero mostrar pra vocês o jeito que funciona. Vamos subir aqui, pra vocês verem certinho o jeito que é o negócio. Aqui funciona da seguinte forma. Essa moto, ela tem vários modos de pilotagem, né? Que você consegue ir mudando através desse botãozinho aqui. Esse botão aqui, ó, o botão do mode. E você apertando ele, ó, você vai mudando ali no painel, ó. Tem o modo Rain, o modo Sport, o modo Race, o modo Sleek, que é controle de ABS e tração, tudo desligado. E o modo User, que você pode deixar modificado do jeito que você gosta. Eu vou deixar aqui, ó, no modo Sleek, porque pra gente fazer isso, tem que estar no modo Sleek. Vou dar uma ligada nela, porque ela tem que estar ligada. E aí, galera, eu venho aqui nesse botão e seguro ele pra ativar o controle de largada. Esse botão aqui, ó, vou segurar ele, tá ligado? E na hora que você ativa, aparece bem no cantinho. Tá vendo ali, ó? 3 L com. Então, quer dizer que eu tenho 3 comens de largada. Eu tenho 3 oportunidades pra largar com a moto. Vai vendo! Vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui de casa, então, e vamos testar o controle de largada da S1000. Um novo modo que eu descobri aqui. Mano, o negócio vai ser louco, porque eu tô com medo, porque eu ainda não testei. Eu não faço ideia do jeito que deve ser. Tenho muito medo, tipo, da moto empinada, da moto deixar o pra trás, tá ligado? O negócio disparar demais. Vamos testar, vamos ver o jeito que vai ser. Pra isso, vou chamar meus amigos pra ir junto comigo. Porque se acontecer qualquer coisa, eles estão ali, né? Estão ali. Vamos lá comigo, Karen? Vamos. Vamos? Vamos. Você vai de carro, e se acontecer qualquer coisa, eu venho no porta-malas, entendeu? A gente joga os pedaços da moto lá. Ah, no porta-malas? É. Você acha que só a moto cabe no porta-malas? Os pedaços cabem, desmontada. Vamos também, Du? Bora. Você sentiu o drama? Controle de largada, eu vou testar, tá? Você é bruto, Fih. Vamos lá? Vamos, gente. Bora. Eles vão lá comigo, tomara que dê tudo certo, né, mano? Tomara que dê tudo, tudo certo. Você, carinha, não vou conseguir levar. Já nem aí, né? Bom, gente, chegamos aqui. Chegou o momento, Karen tá aqui comigo. Vai dar largada, né, Karen? Karen vai dar largada, o Eduardo tá ali na contenção. E vamos testar aqui esse modo novo da BMW, mano. Esse modo que eu descobri aqui. Vamos ver se vai dar certo, tá ligado? Meu Deus, hein? No já, hein, Karen? Tá, pega! Aí sim, tio! Moleque! O negócio vai com tudo, louco! O negócio vem com tudo, mano. Vem com força mesmo, hein, tio? Você é doido! Você é doido, fô! Vamos descer ali, vamos fazer mais uma. Testar mais uma. Vamos ver que jeito que vai ser. Mano, top, hein, tio? Dá um medo, velho! Dá um medo que vocês não fazem ideia. Mas eu acho que dá pra ir de novo aqui. Vou pegar as moralzinhas disso aqui ainda, hein? Vou pegar as moralzinhas, hein? Vamos, vamos! O que vocês achou? Não empinou nada. Hã? Não empinou nada. Mas saiu forte. Nossa Senhora. O barulho assustou. Hã? O barulho assustou. Por quê? O barulhão parece pra cá. É bonito, né, o barulho, né, Eduardo? Pra caramba. Eu falo que de largada, mano. Não sei não se tem moto que pega, hein? Eu vou tentar mais uma vez. Eu não sei se a moto vai deixar. Porque ela dá as três tentativas, tá ligado? Só que eu já fiz duas tentativas agora há pouco. Vindo pra cá antes de gravar. E a moto pegou e acabou bloqueando. Tive que ficar parada aqui uns 40 minutos. Pra moto esfriar, né? Porque a moto reconhece que os discos de embreagem tá quente. E se pegar e fazer o controle de arrancada com os discos quentes. É perigoso estourar a embreagem da moto. Eu não tô nem... Vai se estourar, vai fazer o quê, né, mano? Arruma. Mas, vamos tentar mais uma vez. Eu não sei se a moto vai liberar. Vamos ver, Karen. Tá no jeito, Karen? Calma aí. Vamos ver se vai funcionar aqui. Vamos segurar, né? Tem que aparecer ali pelo menos um coenzinho, né? Apareceu um coenzinho. Karen, no seu já, hein, Karen? Ó, pera aí. Ó, vamos arrumar aqui a posição. Meu Deus. Olha. Caramba, tio. Cê é doido. Loucura, hein? Loucura, hein, papai? Cê é louco, cachorro. Vou parar a moto aqui e vou fazer mais uma. Vou fazer uma aqui agora descendo. Fazer uma descendo. Vamos ver se a moto vai me liberar fazer isso. Se a moto liberar, bem. Se não liberar, amém. Desligando aqui. Opa, coloca aqui. Vamos ver se vai dar. Zero com oenzinho. Olha lá, rapaziada. Não vai deixar. Não vai deixar. Não vai deixar arrancar mais. O que vocês achou? O primeiro foi mais forte. Essa vez ela não saiu tão forte, não. Mas ela também não empinou. O primeiro foi mais forte? O primeiro foi mais forte. Bem mais forte. Eu tentei fazer descendo aqui, mas não deixou. Tá dando ali, ó. Depois de novo, ó. Olha lá, tá vendo, ó. Zero com oenzinho, rapaziada. É ali, ó. Zero com oenzinho. Não vai deixando. É bom você não ficar tentando muito, não. Bom, testamos a BMW. Mano, o controle de arrancada dela é monstro. Mas eu ainda preciso aprender bastante. Vocês viram aí que depois que a moto deu uma esquentada, ela não deixou continuar fazendo controle de largada. Aconteceu tudo desde a hora que eu saí daqui de casa. Eu saí daqui de casa e no meio do caminho eu fui fazer. fazendo alguns launch pra me testar. Pra na hora do vídeo eu pegar e tá com mais as moralzinhas e acabar conseguindo fazer melhor, né. E eu não entendia porque a moto falava que eu tinha três tentativas de launch control. E agora eu entendi. Porque na hora que deu problema lá, eu peguei e liguei pro Paulinho e falei, Paulinho, por que que não tá podendo mais largar? Ele falou pra mim, Mike, depois que a moto dá uma esquentada, que você faz os três launch control, a própria moto não deixa você continuar. Porque como os discos de embreagem estão bem quentes, é perigoso estourar a embreagem de tão quente que eles vão ficar. E por isso, a própria moto acaba bloqueando você de fazer mais launch control, mano. Você acredita, velho? Que bagulho louco. É sinistro, mano. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Agora a moto já esfriou. Ela já esfriou, né? Você vem aqui, ó. Vai ligar tudo normal, ó. Vou colocar aqui em neutra. Olha lá. Ó. Ó, agora que ela já esfriou. Olha ela. Vou pegar aqui em neutra. Né? Vou pegar aqui em neutra. Vou pegar aqui em neutra. E vem aqui. Segura aí. Ó. Tem três coisas. Eu posso largar três vezes. Isso, por que a moto já esfriou. Então eu posso largar de novo. Mas no momento que o motor tá quente e os discos de embreagem estão muito quentes, a própria moto não deixa mais arrancar. Então eu só consegui fazer aquelas arrancadas lá por hoje. Mas eu vou continuar testando. E durante os meus vídeos aí eu vou testar também. Pode não ser um vídeo disso. Agora que a gente já descobriu esse modo aqui na BMW, a gente vai começar a usar ele. Vamos começar a testar. Vamos ver o jeito que a gente vai se sair aí testando o controle de largada. Quem sabe aí logo, logo a gente não faz aí um duelo com alguma outra moto usando esse controle de arrancada. Já pensou, mano? Ia ser top. Sério. Ia ser muito top. E bom. Por hoje é só. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando pra você que não tem esse boné aqui, a camiseta ou a blusa do canal. Não esquece de passar no meu site que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Corre lá que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí